Música Conta-me como é que vai A égua da tua mãe E o cavalo do teu pai A égua da tua mãe E o cavalo do teu pai A porca da tua irmã O porco do teu cunhado A vaca da tua prima Que eu vi no feirão do canto O porco do teu avô A mula da tua avó A cabra da tua tia Que berrava quando fugia A cabra da tua tia Que berrava quando fugia A égua da tua mãe Tinha um lindo troteiro Tentei tantas vezes Nunca consegui montar O cavalo do teu pai Está nascendo pra vou deixar O cavalo do teu pai Está nascendo pra vou deixar A porca da tua irmã O porco do teu cunhado A vaca da tua prima Que eu vi na feira de gato A vaca da tua irmã O porco do teu cunhado A vaca da tua irmã O porco do teu cunhado A vaca da tua irmã O porco do teu cunhado A vaca da tua irmã O porco do teu cunhado A vaca da tua irmã O porco do teu cunhado A vaca da tua irmã O porco do teu cunhado A vaca da tua irmã O porco do teu cunhado A vaca da tua irmã O porco do teu cunhado A vaca da tua irmã O porco do teu cunhado A vaca da tua irmã O porco do teu cunhado A vaca da tua irmã O porco do teu cunhado A vaca da tua irmã O porco do teu cunhado A vaca da tua irmã O porco do teu cunhado A vaca da tua irmã O porco do teu cunh